Bom, passados os momentos mais críticos das chuvas da última semana, eu queria aproveitar para agradecer todas as mensagens que nós recebemos de apoio e dizer que tudo isso não seria possível sem a ajuda de muitas pessoas. Desse modo, eu queria agradecer a todos os amigos e voluntários que se dedicaram durante todo esse final de semana, agradeço imensamente ao deputado André Corrêa, ao coordenador do projeto Limpa Rio, Luiz Antônio Corrêa, que logo após o primeiro dia acontecido já enviaram imediatamente uma reta escavadeira para auxiliar na limpeza do Beco da Saudade lá na Fazenda Velha. Agradeço a eles também por intervirem junto ao INEA para liberarem duas caminhonetes tanques para que a gente pudesse nos primeiros dias já levar água a parte dessa cidade e também por enviarem o caminhão-pipa da cidade, que muito nos ajudou até recentemente. Vemos trabalhando junto ao vereador Dedeu para trazer o projeto novamente Limpa Rio para a nossa cidade, que já estava contemplado, todas as visitas técnicas já haviam sido feitas na nossa cidade. Através do viveiro Julioca, reflorestamos grande parte da Fazenda Bom Jardim, que vem ali auxiliando, resgatando nossas águas. Ao final do ano passado, apoiamos o projeto Pagamento por Serviço Ambiental na Boa Esperança, com um plantio de mais de 10 mil árvores. Essas florestas no futuro irão ajudar no controle das chuvas e permitirão que nossas nascentes atravessem os períodos de seca com maior tranquilidade, produzindo água de qualidade e em quantidade. Pagamento por Serviço Ambiental na Boa Esperança